Música Bem rapaziada, então estamos aqui pra quê? Nós vamos gravar hoje o primeiro capítulo da novelinha que a gente está fazendo no Cifol Com o IAE que tem jogo, a Arfternet e Sigo Coelho E a nossa cota é de 10% de problema, beleza? Bem, tem o que que rola? A gente hoje, a gente já jogou o Prólogo, então cada um aqui vai dar opinião Do que que achou do Prólogo, qual foi a experiência que teve no Prólogo E o que que espera do Cifol Legacy? Três, nós três aqui, nós já temos a experiência do Pandemic Legacy O KK jogou o RISC Legacy Só porradaria Que é porrada tiro e bomba, mas também segue uma historinha nos upgradezinhos ali, beleza? Então Zombie, começa aí sucintamente O que que você achou do Prólogo E o que que você vê aí pra esse iniciozinho? O Prólogo, ele é um pouquinho lento Mas é porque é importante que você passe por essa experiência Pra você poder sedimentar o conhecimento das regras Pra você poder aprofundar, ver o que que funciona e o que que não funciona Pra você já poder, a partir daquilo, jogar direto E em cima do Pandemic Legacy, qual é a tua expectativa pro Cifol? Cara, eu espero que ele siga mais ou menos a mesma linha Entendeu? Explicando as histórias, dizendo o que que tá acontecendo As evoluções das províncias Contando as histórias de cada uma lela Não sei como é que eles vão fazer isso A gente vai ter que ver conforme a gente for jogando Mas espero que eu valha realmente uma história, uma saga Uma evolução Como o Zouk falou, o Prólogo Ele serve basicamente como isso Setup e aprendizado de regras Enforço de regras Não tem muito o que fazer ali Essa situação meio travada e tal Não dá o gosto do jogo E sim pra você absorver as regras e fazer o setup inicial Como eu joguei o Pandemic Legacy Pra mim, o diferencial do Legacy, do Pandemic É o roteiro dele Porque o jogo em si é a mesma coisa que o Pandemic Só que você vai criando situações nele Que são contínuas e permanentes Que transformam o jogo em algo mais desafiador E aí vai te dando mais força Enquanto que o jogo vai ficando mais difícil Só que aí você tem um roteiro muito bem feito do jogo Que torna ele o sucesso que ele é Então o que eu espero do Cifol É que ele me proporciona uma experiência muito boa Nesse sentido de história Muito mais do que simplesmente um jogo de barco e tudo mais Porque disso tem um roteiro Pois ele mexe no Imaral e é um momento bom O prólogo eu chamo carinhosamente de Babalur Que é você começa a machucar o Babalur bonzão, maluco Com aquele gostinho na boa, com o caralho Meu irmão, mas passou 10 minutos Acabou o gostinho do Babalur Tu não aguenta mais Tu pega o Babalur e joga fora Meu irmão, e o prólogo não dá pra jogar fora Tu fica ali repetindo aquela mesma paradinha Mesma paradinha Meu irmão, tu não aguenta mais Eu já tava chegando no final do prólogo de saco cheio Porque ele tava massificando muito Porém, a gente tá maluindo a regra Sim A gente não vai poder virar e falar que a gente não sabe movimentar Que a gente não sabe atacar as ilhas ali A gente vai perder um pró menorzinho ali na regra Algum detalhezinho ou outro Mas a mecânica base tá pra dentro de tal e porra Tá saindo de metade Tá pra fora graduado E é importante terminar o prólogo Porque você não pode falar assim Ah, já tô sabendo legal, não vou terminar Não pode Porque você precisa fazer o setup da partida E outra Se a gente tivesse jogado pela metade O prólogo nem tivesse jogado A gente até tinha feito tanta besteira Exatamente Então, meu irmão Mas que esse chiclete, meu irmão Até acabar Até já ficar com a mandíbula quebrada Vai fazendo Mas outro jogando Já bota outro babalú Bota outro babalú pra ir Bota outro babalú pra ir Pra ficar com ele bolão E vai indo, sacou? A minha experiência É muito parecida com o que A minha expectativa pro Cifal Levesse É muito parecida com o do Davi Eu curti muito a história do Pandemic Levesse Ele te põe no mundinho Você se sente ali no perrengue Caraca, tá vindo, tá explodindo Tá contaminando a porra toda Os vindo tão vindo Como que a gente vai suportar isso? A gente entra no mundinho E eu quero entrar no mundinho do Cifal Eu quero me sentir um navegador Um explorador Um conquistador Que vai colonizar e tal Navegar Eu preciso sentir isso Pra entrar no mundinho do jogo Eu espero que ele me dê isso aí Vai, cara Então, a minha experiência com o Legacy É com o Risk Legacy Risk Legacy é pegar a porrada O tempo inteiro E não tem a questão do cooperativo Quando eu vi o Cifal Eu falei, cara, esse é o meu tipo de jogo que eu quero É o Legacy de competição Até agora não aconteceu Assim, o prólogo Ele não te deixa, inclusive Na regra, tá Na regra, não pode ainda entrar em porrada Em um com o outro É verdade Então eu espero que As porradas comecem a estancar logo Então vamos lá Primeira partida aqui Tem que ler essas paradinhas Que diz o que que vai acontecer Vamos ver a nossa missão Que começa com o Cacá Não, calma Tem que ler aqui Tem que ler as cartinhas Sabem o que vai acontecer O sonho de um império Antes de iniciar a primeira partida Não o prólogo Já não sei a primeira partida Após a preparação Tá tudo preparado Mas antes do primeiro turno Vá para a entrada 425 Entrada 425 Entrada 425 A gente pega o livro do Capitão E vamos para a página Arrr Sua aventura termina aqui Gente, foi um prazer Acabou Beleza, caiu o grande temporal Aqui, foi todo mundo pro saco Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá, galera Meu trabalho está feito Criei o herdeiro para este dia Guiando, empurrando, aconselhando, ensinando Tenho sido o pai que foi perdido Tenho sido o conselheiro que eles precisavam Fazem 15 anos que os navios desapareceram Hoje é o dia em que assumirão total responsabilidade Estou velho, estou cansado Eles são jovens e preparados Que encontram em glória Que encontram em vingança Que soltem o inferno naqueles que merecem Hoje eu reivindico o trono Estou ansioso para mostrar a todos aqueles que aguardam Que eu estou apto a governar Tenho tido o mesmo sonho quase todas as noites nas últimas semanas Longe ao oeste O sol poente brilha em tons de vermelho e dourado Sinto a atração do poder De riquezas ocultas que ficam além do horizonte Sei que aquele poder oculto será meu Se eu puder reivindicá-lo primeiro Agora será minha e somente minha Isso foi a introdução, agora vamos lá Mas peraí, quem falou isso? Não diz É uma carta Deus Não diz Tem um cara aí Chico Elísio Chico Elísio falou O nosso mentor é O que é que é o Morgan Freeman? O Morgan Freeman? Morra aí, nossa Repiei agora O que é que é uma novela Vai ter narração do Morgan Freeman A gente pega um sintetizador de voz Morgan Freeman Pegue uma nova carta de líder E dê um nome a si mesmo Você é o novo governante da província Eu vou pegar a Choflango Choflango, essa aqui Claro Óbvio, ela é em, meus filhos Eu te batizo Choflango Choflango E o bom do cara, sei lá, não é primeiro Choflango 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 Tá aí então Sobrenome Vai buscar o Cacatúpile O Davir Sobrenome Vai buscar o Cacatupile Cara, eu sou muito medo de nome Caralho O que você vai pegar? Só pra vocês falarem de Laerte Eu vou pegar esse daqui Eu acho que eu contrei nairy emました Lime Na arte passada hein Agora no Penny Que �bre A mão A mão A mão Eu vou pegar esse daqui então RuPaul Que p... RuPaul Você fez um whitewash do caralho. Fiz o resto, estou fazendo whitewash também. Mas aqui está o RuPaul. Para quem não conhece, é... Falta de cultura. Uma drag queen. Tá bom. A drag queen. Por favor, né? A drag queen. Sou careta. Não sei o que essas parágrafes são. Isso é retrógrado. Tem no Netflix, se você não conhece RuPaul's Drag Race. Tá igual? Coitado. Isso é tipo Project Runway de drag queens. Eu vou pegar... Essa aqui é a mais morena, cara. Você está com um cara... A gente foi... A gente criou um estereótipo. A gente criou um estereótipo para os outros. Eu vou botar Dulce e Rosalina. Nossa. Tinha que ser sangravado na madalhada. Porque é a primeira... Chefe de torcida organizada. Dulce e Rosalina. Rosalina. E ela foi de onde? Do Vasco. Tem outro Laerte aqui. Tem outro Laerte aqui, se você quiser. Tem gogó. Vamos lá com a do gogó. A do gogó. A do gogó. A do gogó. Seus conselheiros vêm até você. E perguntam como você deseja se preparar para a nova era de exploração e descobertas. A guia dos soldados quer firmar uma forte aliança. 374. Seus amirantes querem que você contra-ataque ao menor sinal de desdém. 377. Seu pro... Seu povo, perdão. Quer estimular sua província com desfiles e festivais. Províncias e festivais. Olha, olha... Que parco! Isso tem maior cara de zumbi. Sua primeira decisão maior, né? Escolha uma opção e vá até a sua entrada. Eu acho que tem que manter uma coerência, cara. A gente não vai acabar essa coroa. A gente tem muito pouca maturidade para esse tema. A gente tem muito pouca maturidade para esse tema. Eu não tenho maturidade para isso. Seu povo quer estimular províncias com desfiles e festivais. 386. As pessoas vêm de centenas de milhas de distância. E a glória de sua província logo é cantada em todos os cantos do mundo. Pegue o epíteto, o Glorioso. Nossa! E coloque na sua carta de dinheiro. Você vai pegar o pípeto. O Glorioso. Ao comprar um tesouro, você pode usar qualquer tipo de mercadoria. Como está igual. Vocês estão fodidos agora, cara. Espera aí. Por enquanto só você tem poder, rapaz. O meu poder ganha o jogo. Deixa ali, ó. Daqui a pouco ele vai ganhar pípetos também. 408 aqui o meu poder. A minha entrada. A minha foi 399. Tá bom. Seus conselheiros vêm até você e perguntam como você deseja se preparar para a nova era de exploração e descobertas. Você já está saindo aí com o anal, né? Segue sua anal. Cada um segue sua anal em direção ao que mais interessa. Ao soproente. Os construtores navais da província pedem para emprestar artesãos mestres a sua operação. Artesão. Vamos ver. Os padres. Os padres. Não, não. É educado. É. Inclusive aqui, ó. O pomo. Opa. Respeito. Os padres recomendam que demonstre devoção. Os almirantes sugerem que demonstre força para fazer com que as províncias te temam. Eu quero que tenha medo. Alguns desfiles militares. Algumas excursões para a costa. Um ou dois saques ociosos. Ou seria ociosos? Ociosos. É. Em uma vila remota. Cara, o cara fez concurso, cara. Só que professora. É o professor. Fiz concurso. Sua mensagem é ouvida. O povo passa a te respeitar e te temer. Temer e te temer. Aprimore a reputação do seu líder. O que que significa isso? Reputação do seu líder? Reputação? É o que? Eu não vou ter poder? É, não. Você vai ganhar uma coisinha disso. Tadam! Aí você começa com um trecho. Você começa com um trecho. Você vai ganhar um jeito de disputação agora. Mas eu queria... Ih, tu não gostou. Não tem título. Não tem título. Tipo o Flamengo. Tá muito bom sem título. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Vai ler sua entrada. Vai ler sua entrada. Segue sua mão. Seus conselheiros vêm até você e perguntam como você deseja se preparar para a nova era de exploração e descobertas. Eu tinha que fazer uma coisa. Eu tinha que fazer uma coisa. Eu tinha que fazer uma coisa. A guilda dos exploradores deseja firmar uma forte aliança. Os conselheiros de todas as províncias buscam te causar uma boa impressão. Seu povo sugere fazer oferendas e preces para ter boa sorte. Isso é mesmo apoiado. Ia manjar aí. Ó. Sua primeira decisão aguarda. Cara, eu tô muito na guilda dos exploradores. Acho que o da gama foi explorador. O cara meteu ali e foi. Ah, fica como segunda opção. Pelo menos eu tenho que falar. Pelo menos a minha opção é própria. Você escuta a vida dos exploradores e acha que ele tem uma boa percepção. O desconhecido é apenas uma oportunidade despercebida. Pegue o epíteto o aventureiro. Oh garoto! Toma o seu pepito. Toma o seu pepito até, cara. Cara, eu vou perder a coisa, você vai ver. Ahoy! Seus conselheiros vêm até você e perguntam como você deseja se preparar para a nova era de exploração e descobertos. A guilda dos mercadores deseja firmar uma forte aliança. Ah. Seu conselho sugere presentear aqueles que podem te ajudar. Seus cobradores de impostos sugerem colheitas mais ricas nos anos seguintes. Sua primeira decisão não aguardo e escolhe uma opção. Põe aí. Compradores de impostos. Dá presente. Eu sou o cara que gosta de dar presente. Narcopolo. Eu sou o cara que gosta de dar presente. 378. Vamos experimentar. 378 e vamos ver o qual. Cacá. O presentêndio. O presentêndio. Papai Noel. Papai Noel. Vamos lá. É incrível como o ouro dá um jeito em assuntos delicados. Melhor tirar proveito disso da melhor forma que puder. Pegue o epíteto. O persuasivo e coloque-o na sua carta de líder. Todo mundo ganhou o epíteto. Epíteto. E eu não ganhei porcaria nenhuma. Ganhei uma ficha. Vamos lá. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A persuasiva. Pega uma ficha de recordação a cada inverno. Viu? Muito melhor do que essa. É. Caralho. Eu vou colocar uma a cada inverno. É. Caralho. Não é pouca ficha não. É coisa para boa. Pai, você chama de gola do fluência aí, irmão. Se você parava de brincar. É. Para mim, acabou. Porque esse daqui já não dá mais. Não dá para ganhar mais. Acabou. Caralho. Caralho. Eu vou construir uma estrutura. Pagando quatro a menos. E eu vou fazer aquela torre de proteção ali. Essa aí de cima. Torre de proteção. Isso. Que faz o quê? É. Uma ajuda a me proteger contra essa cambada de canalha que eu botei aqui em casa. É. É. Mais um contra saques nesta região. No teu corpo, né? No meu corpo. Sim. No teu corpo. Meu corpo. Saquear teu corpo. Saquear meu corpo. Meu corpo. Ó, gente. Vamos lá o que mais. Agora eu ganho um ponto. Você ganha um pontinho porque você construiu a infraestrutura. Exato. Eu vou andar com um catupiry. 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 Que isso? Meu navio costuma aqui. Tá. Uhum. Tá. Eu vou usar o poder do Papa Fratelli. Ao final do seu turno, antes de deixar o capataz exato, você pode contratar o conselheiro pagando dois jogamentos. Não dá. E eu vou comprar o segundo conselheiro. Vai ser o futuro. Topete. Vamos saquear. Que? Não, 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 não. O Topete Explorador. Topete Explicador. Topete Explicador. Então, vamos lá. Vamos pra esse cara aqui que ganha... Culhita. 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 Ganha um de glória após uma aventura de exploração se você não sofrer dano e ele tem que explorar. Doido. O que é o RuPaul fazendo aqui? É, eu quero fazer o submetente para ele. Então, beleza. Aqui. Eu vou escolher esse cara aqui. Não tem nome ainda. Ele é de renome, mas ele não tem nome. É como o ativo, né? O ativo. O ativo. A situação. Essa peca. A minha guilda vai ser a de explorar aqui o negócio. Então, eu vou navegar com o Black Rogers. Aí você vai explorar. Um, dois, três, quatro e explora esse de três. Só que eu tenho um dado. Eu tenho quatro dados. Aí você tem dois do navio. Mais dois do cara. Mais dois do cara. Não vou ter o de acordo. Então, beleza. Eu tenho que acertar três em quatro dados. Acertou dois. Dois. Olha só. Poder da ilha. Acerto fraco. Tem que revolar. Meu Deus do céu. Toma não. Tá. Olha só. Agora você tem que acertar. Você vai ter que usar. Se eu, com um só, eu tomo dois de dano e exploro mesmo assim. Isso aí. Só que o navio afunda. Só que o navio afunda. Se o navio afundar, você não explora. Então, eu vou gastar mais um negócio desse aqui. Boto em três acertos. Ok. Cumpriu a marada. Ganho um ponto extra desse cara aqui porque eu não sofri dano. Ganho dois pontos de vitória e vou explorar aqui. O local três. O local de solzinho. Era um belo dia quando encontramos campos de plantas de especiarias. Olha aí. Quase em época de colheita. Os habitantes locais não observavam. Não observavam e planejavam usar as especiarias em um de seus feriados que está por vir. Eles estão fazendo uma homenagem ao governante das ondas. Hum, o negócio da onda. É, a especiaria, o governante das ondas. O que não faz sentido, pois ninguém governou essas ilhas desde que os anciões desapareceram há mil anos. Talvez estejam falando de algum cacique local ou até mesmo de algum pirata. Que é o ouro, pode ser o que ela está maneiro. Não nos importa. Minha única decisão é se pego tudo ou compartilho com os habitantes locais. Pô, sempre para dar onda tem que, né? Compartilhar. Compartilhar. É nessa que eu não. Amor. É nessa que eu estou. Toda vez. O seu lugar de compartilho aí no prólogo. Não, 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 não. Eu não compartilho nada. Pera aí. Você tem que ver qual é o nome de compartilhar, né? Que eu tenho que, inclusive, continuar lendo. Exatamente. Olha, se você quiser emprestar aqui, ó. Pra você compartilhar. Tem que passar. Tem que passar. Pode ser. Ah, é compartilhar local. É. Compartilhar. 164 pra compartilhar. É o seguinte. Conseguimos trabalhar com esses estranhos. Os quais nos disseram que esse tal governante das ondas mora a oeste em alguma outra ilha. Ele considera essas ilhas suas propriedades. Ele está errado. Adicione uma especiaria do banco a um navio seu. Hã? Adicione uma especiaria do banco a um navio seu nessa região. Pegue uma ficha de repitação. Marque esse como um local de produção de especiaria. Ó, cara. Aqui, ó. Navio seu. Você chegou com um navio. Se você chegou com esse carinha, eu botei aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Um. Ah, tá. Eu ganho o Tolkien de especiaria. Ah, tá. Tu vai fazer o programa agora inteiro. Entendeu? E tá aí, né? Nesse lugar. Qual foi o lugarzinho que ele explorou? Aqui. Uma casinha de especiaria. Então tá aqui. É esse trezinho aqui. É o trezinho. É o sol. Então tá aí. Inclusive o meu explorador não é o nome. Ele se chama o Grande Explorão. Eu vou deixar ele ativo. Hummm. Hummm. Nossa, isso é toda hora. E vou... E vou... Melhorar. Eu vou pagar... Ele dá menos dois, então eu pago oito dinheiros. Pega aqui o Audaz. Hummm. Diego Souza Audaz. E eles tão movendo mais um, né? É. Um, dois, três. Cacá! São de hoje. Vamos lá. Mais aulas. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a Capitã. Que ela me dá mais um de explorar e meu navio de apoio são mais um dos lados de aventura. Eu vou com a guilda dos exploradores lá na primeira ida. Vou tentar explorar. Os seis? Os seis. Vou que vou. Dois de explorar. Você vai falar Ryla. Hã? Vai falar Ryla. 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 Vou explorar Ryla. Com dois de explorar. Mais dois dados de apoio. Mais um dado. Boa. Boa não é. Isso vai me doer pra caramba. Eu espero que não doa tanto. E vocês podem ver aqui? Um seis. Seis? Que bom. Já tá virando aqui, olha. Mas era de homem. Mas se pegar também são boas na cara da galera. Quatro. Branco. Cinco. Quatro. E foi pão do meio de plano. Opa foi mal. Desculpa. Pegou a parada mano. E eu fui lá na cara, na coragem e também na cara da sociedade. Você é? Eu andei um pontinho e peguei o primeiro Marco Histórico. Mas isso é só no final do meu turno. Verdade. No primeiro momento eu vou escolher. Caralho, mano. Vou escolher. Muito obrigado. Isso foi bonito. Agora vamos lá. O melhor de tudo. Sem dizer o Roberto Wright aqui pra namorar. Não teve, não teve. Sem a ajuda do STJB. Essa história do Roberto Wright, pra vocês verem como isso é lenda. Eu já realizei as duas ações da Gilda. Agora vou reivindicar meu Marco Histórico. Afinal, eu mereço. Envia esta carta com pressa. Essas podem ser as últimas notícias que tem de mim. Alcançamos o objetivo de escalar os mais altos cumes da ilha a qual você nos enviou. Só o cume interessa. Cara, eu tenho zero maturidade. Eu não tenho maturidade. Eu já saí da quinta série, mas a quinta série não saiu de mim. Rocei na silhueta majestosa enquanto partia. Que isso, gente? E o mais estranho que pareça, sinto como se tivesse me dado uma benção. Rapaz. Você roçou na silhueta e foi uma benção. Pois é. Você viu que eu parei, olhei. É isso mesmo que está escrito. Roçou na silhueta. Coloque uma ficha de inimizade nesse local. Não adianta, cacete. Olha só. Três mercadorias. Porra. Você rapelou a ilha. Você não quer ser inimigo no lugar. Caralho. Caralho. Aquela bandeira vermelha e preta ali. Fudeu. Para de pegar. Para de pegar. Os caras vão roubar o Júlio. Os caras chegando aqui vão roubar tudo. E eu acabei me rodar, né? Foi uma rodada tranquila, simples. Não fiz quase nada. Caralho. Deu tremo a agulha. Uma hora e meia depois. Uma hora e meia depois. Segundo round. Eu vou escolher a Magilda. Vai ser a... A Guilda dos Soldados. Eu vou escolher as duas ações. Que serão coletar impostos e saque. Coletar impostos é três. Eu vou usar o poder do local de impostos mais dois. Vou ganhar cinco peças de ouro. Se alguém quiser me dar cinco peças de ouro. Cicão aí. Cicão. Cicão. Obrigado querendo. E eu vou fazer a segunda ação. Que vai ser uma ação de saque. Eu vou saquear a ilha de Dja. Porque Catupiry tem três. Eu vou saquear esse local aqui de três. Então você tem ali... Três dados. Três dados. Não. Cinco dados que eu... Cinco dados não. Quatro dados. É porque você tem... Porque tem uma ação aqui. Tá? Então são quatro dados que eu vou rolar. Pra setar três. Pra setar três. Dois. Dois. É velho. Vou gastar um... Não, não. Não vai ter ele. Vou gastar uma sorte. Beleza. Surtura. Então ok. Sucesso. Saqueei. Recebo um ponto e vitória. Certo. Fiz um saque sem receber dano. Ganho mais um ponto e vitória. Então... Vou... Eu vou pagar a mercadoria que vai ter hoje de... Desconto. E vou pagar dois. Pra pegar o tesouro. Tesouro. Marelinho de dez. Então anda um ponto aí pra mim. Tchau. 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 Tchau.